Tanto que agora nós vamos lá para Paranaíba, onde o uso de máscaras dentro de estabelecimentos comerciais será feito a critério do comerciante. O uso em locais públicos passou a ser facultativo. Olá, bom dia, Rude, bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. E Paranaíba deixará a critério dos comerciantes da cidade exigir ou não equipamento de segurança individual após decisão do governo do Estado de desobrigar o uso das máscaras em Mato Grosso do Sul. Segundo o prefeito Michael Queiroz, durante recepção ao governador Reinaldo Azambuja na última quinta-feira, a população deverá usar a máscara onde for obrigatório pelos comerciantes. O decreto do Estado diz que o uso de máscara de proteção individual é facultativo em qualquer ambiente de circulação pública aberto ou fechado no território sul-mato-grossense. Há também a expectativa de um decreto do Executivo Municipal regulamentando a decisão, conforme destacou ao Grupo RCN de Comunicação, a secretária de Saúde, Franciane Mariano Forni. Também, Geraldo Rezende, ao Grupo RCN de Comunicação, ele que é secretário de Estado de Saúde, destacou que a decisão é facultado aos municípios de acordo com a sua situação epidemiológica. E vale relembrar, conforme o decreto 15.893, o uso de máscaras de proteção individual passa a ser facultativo a cada cidadão. A decisão levou em conta o cenário epidemiológico atual do Estado, o esquema vacinal completo da população apta vacinável de 80,35%, além também da redução da média móvel de casos e óbitos nas últimas três semanas. O decreto determina que o uso de máscara de proteção individual é facultativo em qualquer ambiente de circulação pública, aberto ou fechado, no território sumato-grossense, especialmente nos órgãos, instituições e entidades públicas, estabelecimentos privados acessíveis ao público, meio de transporte coletivo intermunicipal e também interestadual. Porém, mesmo com a medida, os municípios têm autonomia para estabelecer ações mais restritivas quanto ao uso de máscara de proteção individual em seus territórios.